E aí então, depois da invenção do papiro, do papel, não, do papel, não, do papiro, e do pergaminho e dos monges estarem lá nos mosteiros, que aparece um novo objeto na história do livro. E é este objeto que chamou-se de rolo. O rolo abre-se assim, assim, ou assim. Sim, mas nestes objetos, vocês podem imaginar a dificuldade quando era preciso encontrar uma ideia. Encontrar uma ideia. Quando era preciso encontrar uma ideia no texto. Encontrar uma ideia no texto. Imaginem, levar uma ideia no texto. Ou, por exemplo, quando era preciso encontrar um parágrafo. Encontrar um parágrafo, então, encontrar um parágrafo. Imaginem, vocês querem encontrar um parágrafo aqui no texto. Ou mesmo a dificuldade que seria para encontrar uma frase. Uma frase. Encontrar uma frase num rolo. Ou o que seria, quando era preciso nestes rolos, encontrar uma palavra. Encontrar uma palavra. Encontrar uma palavra. Encontrar uma palavra. Ah! Mamã! Era tudo muito, muito, muito complicado. Pois era, era tão complicado, que com todas estas dificuldades, houve alguém que teve a fabulosa, fascinante e incrível ideia de inventar a página. Os livros. Dantes, os livros. Abriam-se assim. E fechavam-se assim. Agora, os livros abrem-se assim. E com a invenção da página. Quando era preciso encontrar uma ideia. Um parágrafo. Uma frase. Ou mesmo uma palavra. Mamã! Era tudo muito, mas mesmo muito mais fácil. E os livros agora fecham-se assim. E com a invenção da página, aparece-se também aquele que é conhecido como o avô do avô do avô do avô do avô do avô dos livros. Ainda não é o meu livro, mas já é muito parecido. E a este objeto chamou-se de Códice. O Códice. O Códice. O Códice era feito de páginas de pergaminho ou papiro. Estas páginas eram unidas por um cordel. É um cordel. E protegidas depois por uma capa e uma contracapa de madeira. Alguns Códices eram muito grandes e pesados. Muito pesados. Muito pesados. Muito pesados. Muito pesados. Muito pesados. Muito, muito, muito. Ufa! E enquanto se escrevia com códices, nos códices, do outro lado do mundo... A Códice. Amém.